No Salmo 18, lá no versículo 17, está escrito O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram fortes demais para mim. Quem disse isso foi Davi. Davi foi um homem de Deus, mas um homem que tinha inimigos. Mas Deus o livrava dos inimigos, o livrava dos problemas. E hoje em dia nós estamos tendo os nossos inimigos, né? Muitas pessoas, o inimigo agora está sendo esse vírus que tem andado pelo mundo. Para muitos agora o inimigo está sendo o desemprego. Muita gente pensa, como é que eu vou pagar minhas contas? Outros estão angustiados por causa de um familiar que está preso. E muita gente está acumulando os problemas, né? Junta esses problemas, essas dificuldades, junta a separação, junta a rejeição. Mas a Bíblia diz aqui que Deus livrou Davi dos inimigos que eram mais fortes do que ele. Porque Davi clamou, porque Davi orou. Então agora eu também vou orar por você. Para que o Senhor Jesus venha livrar você dos seus inimigos. Qual é o problema que está te afligindo? Qual é a situação que você está vivendo e você não sabe mais o que fazer? Então eu vou agora orar por você. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador. Está escrito na tua palavra que o Senhor livrou Davi dos inimigos dele. E eu oro também, meu Deus, para que o Senhor venha livrar essa pessoa dos inimigos que ela tem. O inimigo chamado doença, o inimigo chamado vício, desemprego, o inimigo que está dentro da casa, da família. Essa pessoa, meu Pai, que se encontra angustiada, sofrendo e desesperada. Meu Deus, venha estender as tuas mãos para trazer o livramento para essa pessoa. Vem estender as tuas mãos para essa pessoa que está agora com uma dor, com uma enfermidade. Que está agora com um problema, meu Pai, dentro de casa. Essa pessoa que está angustiada por causa do seu filho, da sua filha. Por causa do seu casamento, por causa da situação que ela está vivendo. Meu Pai, da mesma maneira que Davi, ele clamou ao Senhor. Então eu clamo também a ti, meu Pai, pelo livramento dessa pessoa. Eu clamo pelo milagre. Eu clamo pela bênção. Eu clamo pela resposta, meu Pai. Abençoa a todos que têm pedido oração para mim. Que deixem os seus pedidos de oração aqui nos comentários do nosso canal. Eu oro pela vida deles, pelos milagres, pelas bênçãos. Eu oro, meu Pai, pela tua ajuda para essa pessoa em nome de Jesus. Meu Deus, tira a angústia do coração. Tira, meu Pai, o desespero. Tira, meu Deus, a tristeza. Tira, meu Pai, o mal. E que essa pessoa, meu Deus, seja abençoada a partir de agora. Eu determino que tudo vai dar certo na vida dela. Que o Senhor já está livrando ela do poderoso inimigo. Daqueles que são mais fortes do que ela. Então abençoa, meu Deus e meu Pai. Em o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho a certeza que, através da oração, da fé, Deus, Ele abençoa mesmo. Deus, Ele faz o milagre acontecer. Pega essa oração agora e compartilhe ela com seus amigos. É, compartilhe essa oração com seus conhecidos, com seus amigos, que agora estão passando até por desespero, por angústia, por preocupação. Se você não é um inscrito aqui no nosso canal, aproveite agora também e se inscreva, tá bom? Todos os dias nós colocamos orações, mensagens e Deus tenha abençoado a vida das pessoas. Então compartilhe aqui a oração e se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe você. Mais uma coisinha, ative o sininho, porque eu estou colocando, eu coloco sempre aqui orações todos os dias. Ative o sininho pra você, quando eu colocar uma oração, você ser avisado. Que Deus te abençoe então. Fique com Deus e até o próximo vídeo, onde eu estarei aqui orando por você. Deus te abençoe.